Navegue pelo lago da usina de Itá, em Marcelino Ramos. Um passeio inesquecível, indicado para toda a família. Barco seguro, moderno e muito confortável. Embarque na Orla das Termas, em Marcelino Ramos. Duração do passeio, 1 hora e 15 minutos. No roteiro, paisagens incríveis e passagem pela imponente ponte ferroviária. Agende com antecedência um passeio, verifique as datas e horários. Uma experiência única, quem já fez o passeio, recomenda. Toda a estrutura do barco, o atendimento, foi muito legal. Mas esse passeio aqui superou as expectativas, bem organizado, uma vista maravilhosa. Foi muito legal, top. Passeio top, a gente recomenda para todo mundo. Recomenda o passeio? Recomendo o passeio e olha para a cidade, vai ser uma grande experiência. Catamarã Termas de Marcelino Ramos. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto